Conheça a cidade de Tarilândia, aqui é Tarilândia, gente, aqui é uma beleza, cidade grande, uma cidadinha pequenininha, mas é arrumadinha, né, é, tamanho de um rabo de jegue, ah, meu velho, mostra o rabo de jegue, é, o filme tá dando uma mancha grande aqui, filme, aí é, tá mais sombra, estamos atravessando Tarilândia, é, distrito de Charô, Rondônia, então, é, está, mas é um volto, Nossa, quase tem que estar. A sombra, a arela, não tem jeito de ver os quebra-mora. Tem cinalização, não tem nada. Olha, tem manilha grande aqui. Pode ligar. Ae, Tarilani.